Olá pessoal, bem-vindos ao curso de capacitação de fiscalização de contratos, onde nós vamos falar sobre as alterações da instituição normativa número 5 de 2017. Vamos falar o que mudou da legislação anterior para a nova e apresentar a forma que a universidade pretende controlar os seus contratos, fiscalizar os seus contratos. Falando um pouquinho de tudo que acontece dentro desse mundo contrato administrativo. Objetivo nosso, né? Terceirização, conceituação, o que pode ser terceirizado, o que não pode ser terceirizado, pontos relativos aos contratos, instrumentos legais para isso e ainda as informações pertinentes ao papel do fiscal da universidade aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já que a URGS tem vários pontos. Falando um pouquinho de terceirização, acompanhamento e fiscalização de contratos, quem faz isso, a forma que faz isso, por que faz isso, o acompanhamento, alguns documentos que a universidade criou para que sejam feitos os seus controles, né? E a fiscalização nas suas diversas formas, técnica, administrativa e setorial, que são as novidades que temos. E por fim ainda, situações de prorrogação e vigência de contratos, o que deve ser prestado atenção e quais são aqueles contratos que podem ou não podem ser prorrogados. Começando falando um pouquinho sobre terceirização de serviço. Obviamente que nós vamos falar de tudo, mas as principais alterações que vieram com essa nova instrução. Primeira alteração, toda vez que a gente for realizar uma licitação, que irá acabar tendo um contrato, terceirização de serviço, um contrato continuado, a norma veda que a gente usa é a expressão mão de obra. Isto hoje é terminamente proibido a utilização dessa expressão. Por quê? Evitar processos trabalhistas, evitar questões de vínculos empregatícios. Então a expressão mão de obra deve ser substituída simplesmente por a expressão serviço. Então lá no nosso objeto, a primeira observação, né? Contratação do serviço de recepcionista, contratação do serviço de limpeza e conservação, jamais contratação de serviço de mão de obra de recepcionista. Isso é algo que a gente tem que começar a prestar atenção. Veja bem, isso não é na parte do contrato, isso é na parte da licitação, mas que irá gerar um problema posterior no contrato caso seja feito desta forma. Então isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. O objetivo disso, tentar evitar o vínculo empregatício. Esse é o principal motivo dessa alteração da instrução. Embora a Constituição Federal diga que o servidor, para ser servidor público, obrigatoriamente deverá fazer um concurso, a gente sempre corre o risco de processos trabalhistas gerarem alguma coisa, gerarem algo possível de ações que algum juiz, algum magistrado, poderá entender ser suficiente para dar vínculo empregatício a esse terceirizado, já que ele vai prestar o serviço dentro da universidade. Então, esse é um cuidado que a gente toma inicialmente da questão mão de obra. Evitar a todo custo, jamais colocar essa expressão. E se for verificado, realizar uma alteração desse contrato imediatamente. E cuidar principalmente com as vedações. Isto sim é algo que a gente tem que prestar muita atenção, mas aí já no decorrer do contrato. Primeira coisa que a lei proíbe, atos de ingerência. Nós da administração não podemos tentar determinar o que a empresa deve fazer. Na empresa. Ela é livre, ela trabalha, o empregado é dela. O empregado não é nosso da administração. Então, a questão da gerência desse trabalho, desse empregado, admissão, demissão, suspensão, troca, isso tudo é responsabilidade da empresa. A gente não deve agir nisso. A gente pode solicitar alguma situação para a empresa, mas jamais agir em nome da empresa. Isso a gente não pode fazer, né? É o que a lei diz de possibilitar ou dar causas de subordinação. Nós podemos falar com o terceirizado, nós podemos exigir do terceirizado. A gente só não pode exigir algo além do que ele foi contratado. Ou exigir que a empresa tome alguma providência a favor ou contra algum empregado terceirizado. Nós somos só os tomadores de serviço. Primeiro cuidado que a gente tem que ter. E isso acaba dando no poder de mando sobre os empregados. Ou seja, a gente exigindo que ele faça alguma coisa para o qual ele não foi contratado. Sempre que possível, falar com o preposto da empresa. Para que ele, então, tome as providências necessárias para ajuste dessa prestação do serviço. Única coisa, único cuidado. Solicitar aquilo para o qual ele foi contratado. Ainda, terceiro, né? A questão de direcionamento de pessoas para trabalhar na empresa. Eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, as empresas vencedoras da licitação não são, no nosso caso, aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Às vezes, são de outros estados. Então, não tem pessoas prontas ou pessoas conhecidas para apresentar no trabalho. Então, acabam nos ligando e solicitando que a gente indique as pessoas para trabalhar. Embora a lei diga que isso não deva ser feito, algumas coisas a gente sabe que acontecem. Preferencialmente, nós temos que evitar esse contato com a empresa de informar ou de solicitar que ela empregue algum conhecido, algum amigo, para trabalhar num contrato junto à universidade. É claro que essa indicação, essas novas terceirizadas que aparecem, isso tudo gera, talvez, alguns problemas para a administração. Problemas não, dificuldades, né? Que eu terei que treiná-lo muitas vezes novamente, eu terei que fazer uma situação nova, terei que apresentar todo o trabalho, ao ponto que se eu contratar alguém que já trabalhava comigo ou que já conhece, eu ganho tempo. Então, eu diria que a administração deve tomar muito cuidado nessa indicação. Por quê? Porque essa indicação do terceirizado pode acatar no item número 4, que é a questão do desvio de função. Como eu conheço ele e como ele me conhece, ele não se vê impedido ou não terá importância, fará o trabalho, diferente daquilo que ele for contratado. E isso poderá causar um desvio de função. Desvio de função, gente, é promovido pela administração, jamais pela empresa. Se nós tivermos um processo trabalhista de desvio de função, a universidade certamente irá perder esse processo trabalhista e irá pagar alguma diferença. Desvio de função geralmente ocorre por valor. Exemplo tranquilo, vamos imaginar, como já falamos antes, serviço de limpeza, um servente, e a gente solicita que ele faça o café, serviço de cooperagem. A princípio, não tem diferença nenhuma. Mas se tiver alguma diferença em horário, se tiver alguma diferença de insalubridade, alguma questão que possa gerar um acréscimo monetário, esse processo, esse terceirizado entrando junto ao judiciário para solicitar um processo de desvio de função e equiparação salarial, a administração irá perder. E ela é quem vai pagar essa diferença monetária, jamais a empresa. Então, muito cuidado com essa questão de indicar alguém, porque isso muitas vezes acaba gerando um desvio de função. E ainda utilizar esse terceirizado para benefício próprio, utilizar ele como um colaborador da administração para fazer outros trabalhos completamente diferentes, fora até da questão de desvio de função. Utilizar ele em um período que não era, o contrato dele são oito horas diárias de segunda a sexta, se aí de repente utilizaram num sábado sem ter o conhecimento da empresa. Então, cuidados com essa gestão, principalmente de horário e forma de serviço. Que isso a instituição normativa veda em função de processos trabalhistas. O que nós temos que lembrar é, toda essa mudança na instituição normativa, ela se traz para que a gente consiga evitar ao máximo os processos trabalhistas que a administração acaba sendo responsabilizada, acaba sendo responsabilizada subsidiariamente ou solidariamente até, né? Embora tenhamos aí o artigo 71 da 866 já sido considerado constitucional, os processos trabalhistas continuam acontecendo e a administração muitas vezes continua perdendo, tá? E ainda lembrar o seguinte, que o terceirizado, ele não é um servidor público. Ele é regido até por outra lei. Então, aquelas situações que o servidor público tem, concessão de diárias, recessos, meias diárias, essas situações específicas do servidor, isso não cabe ao empregado terceirizado. Então, se ele tem que nos acompanhar numa ida e vinda, por exemplo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, vai e volta, e o servidor público tem direito a meia diária, o terceirizado não tem. No final do ano, o servidor público tem direito ao recesso de Natal, de Ano Novo ou terceirizado? Não tem. Então, essa situação nós também temos que ter claro que não conta para o serviço terceirizado. Simplesmente, eles não têm esse direito porque eles são regidos por uma lei diferente da nossa. E isso são situações que poderão surgir, ocasionar ou gerar processos trabalhistas. É dado a eles essas condições e aí eles, por algum motivo, acham que não têm direito, vão ao judiciário e tentam. Essas funções, essas gratificações, essas regras que são dadas ao serviço público, de certa forma, eles acham que têm o direito também, o servidor empregado terceirizado, se acha no mesmo direito. Valores de salários, nós não podemos dizer quanto o terceirizado deve receber. Isso faz parte, geralmente, das convenções coletivas de trabalho. Com raras exceções, a administração pode determinar o salário. Se a gente quer um trabalho especializado, algo além do que a convenção coletiva tem, essa é uma situação de que a gente poderia determinar qual o salário que a empresa deverá pagar ao empregado. Em situações sazonais, o mercado de trabalho na região paga um valor muito maior que a convenção coletiva, se determinado isso, se demonstrado isso num processo, então, nessa situação também poderíamos informar ou solicitar, ou até exigir qual é o salário que deve ser pago ou terceirizado. Mas a regra é convenção coletiva de trabalho. Cada categoria tem a sua convenção e ali está determinado salário. E é dessa forma que a gente faz a licitação, contrata a empresa e depois exige que a empresa faça o pagamento ao seu terceirizado, sempre conforme a convenção coletiva. E os direitos tópicos tradicionais, típicos de servidor público, a gente já comentou agora há pouco, que não devem ser estendidos aos terceirizados. Então, as vedações não são muitas, mas são todas elas ligadas especificamente à convenção coletiva e tipo de trabalho que foi prestado. E o cuidado com quem a gente deve trazer para a gente, com quem a gente deve convidar e colocar a trabalhar para a administração. Sobre o que pode ser terceirizado, essa é a grande mudança que a Iene trouxe. Aliás, não só a Iene, toda a questão de terceirização dos serviços. Até final do ano passado, final de 2017, nós tínhamos a situação clara, tranquila, né? Eu digo final porque a instrução normativa começou a virgem em setembro, né? A gente tinha aquela situação clara de que todo o serviço que tivesse uma atividade meio poderia ser terceirizado. Todo o serviço que fosse considerado de atividade fim não poderia ser terceirizado. Essa é a principal mudança da Iene na questão de terceirização. O que a Iene, o que a instrução normativa diz hoje? Que todo aquele serviço que envolva tomada de decisão, posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, esses serviços hoje não podem ser terceirizados. Então, hoje a terceirização do serviço, ela está muito mais ligada ao que deve ser feito do que ao nome da categoria a ser contratada. Caso da universidade, a forma antiga, o professor não poderia ser terceirizado porque essa é a função da universidade. Pela nova regra, um professor poderá ser terceirizado desde que a área que ele trabalhe não seja a área de supervisão, planejamento, controle, ou envolva uma tomada de decisão. Então, essa é a grande mudança. A questão da forma que será prestado esse serviço. Atividades consideradas estratégicas para o órgão também não poderá se terceirizar nessa situação. Então, veja bem, desapareceu a atividade meio, atividade fim. Hoje, se busca a forma da prestação do serviço, se for enquadrado em uma dessas duas situações, esse serviço não poderá ser contratado. Mas veja bem, não porque é um professor no caso da universidade. Porque se for um professor que será contratado para dar aula, a terceirização está liberada. Agora, ele não poderá participar de qualquer uma dessas outras áreas que a gente falou agora pronto, que está descrita. Poder de polícia, também não pode ser contratado terceirização. O que é poder de polícia? É aquele servidor, é aquele serviço que dá direito, por exemplo, a que esse empregado mande prender alguém, por exemplo. Nós temos hoje aí, comissões permanentes de licitação e pregoeiros. Se alguma pessoa, durante a licitação, se portar mal, o presidente da comissão permanente de licitação ou pregoeiro, ele poderá mandar prender essa pessoa. Tomar uma atitude de polícia. Então, essas situações também estão vedadas à terceirização do serviço. E ainda, o que se manteve, isso sim, da regra anterior para atual, no nosso caso, a administração, é a terceirização daqueles serviços que a forma da prestação se confunde com a categoria do servidor, com algo existente na administração. Então, nesse caso, também está vedada a terceirização. A não ser que a gente consiga, que a gente demonstre que esse quadro, essa categoria está em extinção e os que os existentes não são em números suficientes para que a gente continue prestando o serviço. Por exemplo, talvez o mais tradicional de todos hoje seria a categoria motorista. Não existe mais a categoria motorista, concursos para motoristas. Nós temos alguns que nem sempre são em números suficientes para resolver, para prestar o serviço de motorista que a administração precisa. Então, nessa situação, poderia se terceirizar um motorista mesmo existindo na categoria e ainda existindo motoristas nativa, vamos dizer assim. Então, a princípio é, serviço a ser terceirizado, se confunde com o serviço do servidor, não pode ser contratado, não pode ser realizada a terceirização de serviço. Agora, se não há um número suficiente, não há previsão e possibilidade de realizar o serviço, nessa situação, então, demonstrado no processo, esse contrato poderia ser feito através de terceirização de serviço. Bom, visto a terceirização, aqui a gente encerra o módulo 1. Passamos logo em seguida a falar do módulo 2, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho